É loja de fábrica, é Niu Estofados, chegando pra você aqui no Shop Web TV. E hoje quem fala com a gente é o Niu, tudo bem, Niu? Tudo bom, Carol? Que beleza, gente. Olha, coisa boa pra você. E aqui eu já tô vendo novidade, esse tecido aqui, essa cor é diferente. Fala pra gente dessa promoção maravilhosa. Isso mesmo, Carol. Esse aqui é um tecido lançamento, né? Nosso sofá Madrid. 2,40m, com abertura de 1,70m, com 6 ajustes de catraca, de reclinação, né? A partir de 12 parcelas de R$ 2,49. E lembrando que no pagamento à vista, 20% de desconto pro cliente Shop Web TV. Olha que beleza, hein? Cliente Shop Web TV vai ter vantagem, assim que eu gosto. Esse daqui também é um tecido, uma cor nova, né? Isso, é o sofá Barcelona, no tamanho de 2,10m, abertura 1,40m, também com 6 ajustes de catraca. A partir de 12 parcelas de R$ 1,49. Olha que beleza, gente. Por que o Niu sempre fala partir, né? Vale a pena a gente reforçar. Porque aqui é loja de fábrica, então você pode fazer do jeitinho que você quiser, né? Na medida, na cor que você preferir, né, Niu? Isso mesmo, Carol. E tem opções, a pronta entrega. A pronta entrega, várias unidades, vários modelos. Olha que beleza. E esse daqui? Esse daqui é uma oferta incrível, né? Isso, esse é o nosso sofá Valência. Também com 2,10m, retrato, almofada solta. 12 parcelas de R$ 129,00. E no pagamento à vista, apenas R$ 1.240,00. É imperdível. Imperdível. R$ 1.240,00 porque tem desconto. É 20% de desconto. Vamos passar endereço para todo mundo poder aproveitar as ofertas, Niu? Avenida Benjamin Heres, Hanikuti, número 1064, em frente ao cemitério do Vila Rio. É facinho de localizar. Passe o telefone também. 4378-6106. Gente, é Niu Estofados. É a sua loja de fábrica. Corre pra cá. Vem. Vem.